Um agente comunitário de saúde caiu no golpe da venda do carro pela internet aqui em São Paulo. Gente, ela pegou todo o dinheiro que ela tinha guardado em anos de trabalho para comprar o veículo e acabou perdendo tudo. O golpista foi tão ousado que chegou a mandar uma mensagem para a vítima dizendo que ela tinha sido enganada. Olha só. Luciana é agente de saúde e passou mais de 10 anos juntando dinheiro para comprar um terreno. Porém, a necessidade por um carro para a família falou mais alto. A oferta atrativa em um site de compra e venda na internet chamou a atenção dela. Luciana só não poderia imaginar que cairia num golpe. Ele destruiu duas famílias, apesar da família do proprietário do veículo não ter nenhum bem material tirado, mas ele ficou com muito medo também na hora. Além de Luciana, o proprietário do carro que ela gostaria de adquirir também foi enganado pelo criminoso. O golpista que se apresentou como Daniel, pai de família, tinha um plano muito bem arquitetado. A senhora caiu no golpe. Eu fiz ele mentir para você e você mentiu para ele. O anúncio encontrado por Luciana no site era falso. O verdadeiro feito pelo proprietário do veículo, o golpista o convenceu de apagar. Chegou a pedir todas as fotos para criar uma nova divulgação, num valor 7 mil reais mais barato. O criminoso manteve contato pelo aplicativo de conversa com as vítimas durante todo o tempo. Para cada uma, ele contou uma história diferente, para dar credibilidade ao esquema. Luciana e Jonatas, proprietário do veículo, não desconfiaram de nada em momento algum. Nem quando se encontraram pessoalmente para agente de saúde avaliar o carro. Jonatas conta que pouco conversou com Luciana no momento do encontro. A Luciana, o marido, o irmão dela e a filha foram no meu endereço, no meu apartamento, me visitar para ver o carro. Aí eles gostaram do carro e tal, e a gente sempre conversando com a mesma pessoa pelo celular de cada um. Ele meio que enganando a gente ao vivo ali. A gente não percebeu, eu falo que eu fui bem ingênuo nisso, porque ele falou que era para eu dizer para ele, se eles perguntassem, que era primo. E eu não me toquei, não me toquei mesmo. As duas vítimas só perceberam o golpe quando o dinheiro não caiu na conta de Jonatas. Luciana havia feito a transferência para a esposa de Daniel, conforme solicitado por ele. Gostou do carrinho, Luciana? Está conforme as informações que eu te passei? Vai suprir suas necessidades? Eu vou te passar conta da minha esposa? Fica mais fácil para a gente fechar o negócio, que daí você já fazendo o pagamento, eu já peço para o meu primo estar indo no cartório com você. Eu preciso do valor, né? Eu acho que é muito tempo, pode ser pequeno para algumas pessoas, mas para mim não é. Não é um valor pequeno. E assim, o trauma acho que fica para sempre, né? E assim, o trauma acho que fica para sempre.